Olá, você tá procurando hospedagem para o seu servidor? Ou melhor de tudo, você tá procurando hospedagem BR ou do Canadá? Você tá no lugar certo. Apesar do nome ser Arena Rocha, a gente tem diversos produtos para vocês. Dá uma olhadinha nisso aqui. A gente tem servidores de MTA, hospedagem, revenda, patrocinador e divulgação. Também temos divulgação gratuita. Além disso tudo, temos um site aqui bastante interessante com mais de 1 milhão de visualizações. E cara, todos os modos que são postados aqui são testados antes. Vale a pena você dar uma olhadinha. E o melhor de tudo, eles são gratuitos. Agora, se você tá procurando bastante avaliação sobre o nosso empresa, olha só que legal esse site onde contém todas as nossas avaliações. Mas caso isso aqui não te convença, se liga só, meu parceiro. Aqui você vai ter várias reações das pessoas que foram para a nossa comunidade procurar ajuda e encontraram. Então aqui você tem 7.837 pessoas que reagiram e foram ajudadas. Mas se isso não te convenceu, olha só isso aqui, meu querido. Nesse caso, olha o tanto de avaliações que a gente tem desde o dia que abrimos a nossa empresa. Se você gostou disso aqui, vai na descrição e já entra no nosso site. Depois da vinheta, bora pro vídeo. Fala galera, que tá falando é o Arena, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom, hoje eu tô trazendo aqui um conteúdo bem tranquilão, que é como tirar essa barra de vida e o nome ali do ArenaBot do meio do peito dele. Bom, para algumas pessoas parece simples, porém lá na minha comunidade, muita gente tá perguntando isso, inclusive no meu privado. Talvez você tenha passado de percebido, mas cara, um simples clique resolve todo esse problema aqui. Mas não se preocupa que até o final desse vídeo eu vou esclarecer todas as suas dúvidas, beleza? Então, antes de iniciar qualquer coisa aqui, já se inscreve no canal se você é novo, ativa o sininho e deixa aquele like aí pra fortalecer a gente. Lembrando que quando você faz isso, você faz a gente trazer mais conteúdo para vocês, porque a gente se inspira e vocês demonstram que tem interesse no nosso conteúdo. Então vamos lá. Pra resolver isso aqui, é algo muito simples, tá? Se você pegar aí qualquer sistema de ID, por exemplo esse aqui, ó. Vamos ativar o sistema de ID e automaticamente vai desaparecer. Olha só como foi simples resolver esse problema. Talvez você esteja perguntando mais, Helena. Eu já tô usando o sistema de ID, mas mesmo assim ele ainda continua o nome. Lembrando que aquele NA ali é porque eu não loguei no meu bot, tá? Eu vou fazer um login aqui bem rápido pra você ver que agora vai aparecer o ID dele, ó. Automaticamente aí já vai ali pro 5001, porque eu configurei pra iniciar nos 5000 em diante, beleza? Então como você pode ver, é muito funcional. O que que acontece? Quando você tá iniciando aí o seu servidor, na maioria das vezes você vai na internet e escreve lá mods pra MTA ou coisas do tipo. É sistema de ID pra MTA. Você acaba pegando ali um sistema de ID antigo. Esses sistemas de IDs antigos, eles não são como os modernos, né? Porque os modernos, eles já vem tudo vinculado ali no próprio sistema. Antigamente não. Antigamente era tudo separado. Tinha o sistema de ID, tinha o nome tag, tinha tudo... Era tudo cortado por parte, beleza? Então se você ativou lá o sistema de ID, mas por exemplo, você não ativou o nome tag. O nome tag, ele já vem com o nome em cima da cabeça pra ele tirar a vida. Então se você não ativa 100% todas as páginas que foi no pack, ele não funciona mesmo. Ele continua ali bugando a sua vida. É um sistema bem tranquilão e muito fácil. E se você não sabe onde achar ele, olha só que legal. Se você vir aqui no meu site, ó, você pode pegar esse aqui porque ele é muito completo, tá? O sistema de ID aí de 2023. Ah, Arena, mas eu fodei lá, eu não achei, pô. Claro que você achou, mano. Que se você vir aqui, ó, ele tá bem aqui. Mas claro, né? Se você quer uma coisa já complementar, vamos assim se dizer, você pode também optar por pegar esse sistema de grupo. Porque ele já vem com o sistema de ID e ele também tem essa funcionalidade de desaparecer aí a vida e o nome do peito do seu player, né? Do personagem. Então é uma informação muito útil. E pra você adquirir, basta você ir lá no site e fazer aqui bem rapidinho, ó, o seu download, tá? Ele vai fazer ali em menos de 30 segundos de você fazer isso aí. Se você não sabe como passar no importador, eu vou te ensinar agora. Basta você vir aqui, ó, clicar pra prosseguir. Você vai pegar esse hidrante e vai resolver o seu problema aqui que ele solicitou, beleza? Pode botar aí o cronômetro aí que você vai ver que é muito rápido, mano. Depois que aparecer isso aqui, ó, aguarda ali os 10 segundos, bem rapidinho. Então você vai ver que só vai ter no máximo aí 3 páginas que vai abrir ou menos que isso, às vezes 2, tá? Depois dos 10 segundos ali, ó, vem aqui embaixo, tá? Abriu, fechou, abriu de novo. Automaticamente, olha só que maravilha, você já pode baixar o seu mod porque ele está pronto. Como você pode ver, ó, vem um sistema todo completinho aqui pra você mexer como você quiser. Muito rápido e útil passar no nosso importador. O nosso intuito é sempre trazer aqui uma coisa de qualidade para vocês. E para finalizar o vídeo daquele jeito maravilhoso que vocês gostam, então, se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber mais conteúdo sobre a gente. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.